Eu era... Ah pá, o que é que aconteceu? Era de menor. Manela dizia eu... Tipo que idade? Tipo 17... 18. Mas é. Ele de idade é que tinha? Ele era... Maior? Sim. Prisão. Ainda vou meter um rapaz em maus lençóis. Trai uma. Ah, pronto, ok. As minhas fontes andam-me a foder. As tuas fontes. Mano, esta pessoa... Ah pá, posso ser enganado, mas foi esta pessoa que me disseram. Não. A sério? Não digas. Não digas. Alguém das vezes vais me meter aqui numa situação meio complicada, por amor de Deus. Não, não vou o que dizer, não vou o que dizer. Mostra-lhe só. Ou queres que eu escreva aqui? Não, mas dá. Espera aí, não. Não dá para ver, impossível. Não dá para ver, não dá para ver. Quer dizer, mas escreve. É melhor escrever, não é? É melhor escrever, não é? Exato. Melhor escrever. É o que está ali escrito. Atenção. Ok, ok. Isto foi o que me disseram. Ok. No seu supor. Claro. É verdade ou mentira? Isto é uma situação complicada, mas nem é verdade nem é mentira. Está tipo no meio. What the fuck? Olha o Joana. Mas qual é o stress? É? É... Não vamos dizer nome. Não vamos dizer nome. Não vamos dizer nome. Não vamos dizer nome. Não somos, mas há uma pessoa conhecida. Sim. O que é que aconteceu? Eu era... Opa, o que é que aconteceu? Era menor. Mano, ela dizia e eu tal. O quê? O quê? Ele que idade tinha? Ele era... Maior? Sim. Visão. Ainda vou meter o rapaz em maus lençóis. Não, mas diz o que é que... Tipo, podes dizer o que é que... Não, tipo, na altura... Tivemos juntos, tivemos juntos, mas depois correu mal. Tirei uma. Ah, pronto. Ok. Ainda pior se tornou. Ainda pior se tornou. Cuspi, desculpa. Ainda pior se tornou. Uhum. Isso aconteceu. Ainda pior se tornou. Oh, mano. Agora reparem nessa cena que tu fazes. Oh, mano. Desculpa. Foda-se. Não me foda-se. Mas que houve outra situação assim... Mano, já é grande cena para essa pessoa ter uma gaja como ela e ainda trair. Ah, ok. Estás a falar nessas... Pensei que estavas a dizer que essa pessoa já tinha feito um mesmo ou outro. Deus, dá nós a quem não tem dentes. Se eu ouvi dizer. Não, mas é o quê? Vamos ser sinceros. Eu não sei se foi... Foi uma situação complicada na altura. Foi essa pessoa que... Ou seja, não vou dizer nomes, mais uma vez, porque senão é o caralho. Mas também já teve outro Ferrari. Ou não? Ou eu estou enganado? Já não me lembro. Sim, 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 sim. Mas já teve outro Ferrari. Teve. Teve agora o grande Ferrari. Eu por acaso também aprecio. É muito imenso. Esse Ferrari é fixe. É um Ferrari fixe. Isso é isso. Pronto. Ok. Puta que pariu, mano. Oh, mendigo. Oh, mano. É o Kevin. Ele sabe. Oh, normal. Oh, normal.